A CIDADE NO BRASIL Já passamos por várias dificuldades e já morrei Mas nada disso conseguiu nos separar Porque Deus está a comandar Nosso amor está no ar No ar No ar Assim que a quarentena passar Eu quero te dar amor a dobrar Eu quero poder te levar pra cenar Mamã Poder te levar e para passear Adiamos várias vezes nosso casamento Mamã Por culpa dessa pandemia Mas vai chegar o nosso momento Mamã Aceita Aceita Descubra Agradecer ao Senhor De uno a su amor De una força De un sucesso Agradecer ao Senhor Pero de uno a su amor De una força De un sucesso Amor, eu confesso que estou ansiosa por este momento Foram tantos dias de muitas batalhas de sofrimento Mas Deus está a comandar Nosso amor está no ar No ar Atiramos várias vezes em nosso casamento, papá Por culpa dessa pandemia Mas vai chegar o nosso momento, papá Eu aceito Eu creio Agradecer ao Senhor Pelo nosso amor Pelo amor Pelo nosso 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 amor